No Senado, tramita um projeto de lei que quer assegurar a recuperação educacional após a pandemia do novo coronavírus. A projeção é até 2026. A instituição de novas regras exige avaliação periódica das unidades de ensino, já que o prejuízo estimado com a crise pode superar os 700 bilhões de reais com formação e trabalho no futuro dos mais jovens. Mas os impactos vão além. Por isso, a Universidade Federal divulgou um estudo sobre os efeitos da chegada da Covid-19 na sociedade. Esse é um dos destaques de hoje e veja também novas regras obrigam fábricas a informarem nutrientes em embalagens de alimentos. Estudo analisa crescimento da produção de energia solar e ainda Caixa libera pagamento de abono salarial para mais de um milhão de trabalhadores. Isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Boa tarde para você. Os principais impactos sociais da Covid-19 no país e em Santa Catarina são tema de um número especial da revista do NECAT, o Núcleo de Estudos de Economias Catarinense da UFSC. Os artigos analisam o incremento da indústria e da prestação de serviço ao grande número de catarinenses em situação de pobreza e insegurança alimentar. Dois anos e sete meses depois do início da pandemia, Santa Catarina começa a dar os primeiros sinais de recuperação econômica. O NECAT, Núcleo de Estudos de Economia Catarinense da UFSC, lançou uma revista especial que analisa os principais impactos sociais da Covid-19 no país e aqui no Estado. Utilizando dados da pesquisa industrial mensal do IBGE, um dos artigos trata sobre o desempenho industrial de julho, em que os índices mostram um avanço da produção catarinense, com aumento de 1,9% em relação a junho. Enquanto isso, a economia nacional segue estagnada. O editor da revista é o professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais, Lauro Matei, que analisa este cenário. Destaca-se muito aqui as expansões que você teve no setor de máquinas, equipamentos, produtos plásticos e um dos produtos mais importantes, produtos alimentares, agroindústria alimentar de Santa Catarina, que tem uma grande demanda do país todo e também do exterior. Então, esses produtos acabaram puxando a produção industrial de Santa Catarina nos últimos meses, fazendo com que o resultado de 2022 seja muito positivo em Santa Catarina, assim como ele está sendo positivo em Mato Grosso, no Pará, e muito negativo em estados importantes, como São Paulo, Rio de Janeiro. Mas a gente também tem alguns setores com problemas, particularmente o setor de madeiras, a indústria de madeiras, exportação de imóveis, essas coisas. A indústria têxica continua com problema e a indústria de material elétrico. Nós temos um problema no mercado doméstico no país. Por quê? Porque a inflação alta corroeu o poder de compra dos salários. Então, o poder de compra da população caiu. Então, olha só, os testes do estuário é o primeiro que impactaram. Porque a inflação alta, o primeiro reflexo dela é que ela corroi o poder de compra das pessoas. E aí a gente vê isso, as pessoas nos mercados, todo mundo fazendo ajustes no seu orçamento doméstico. E aí tem os lugares e esses setores, então, eles são mais afetados. Em contrapartida, foi registrado o menor saldo de vagas formais de trabalho neste ano. E o varejo registrou retração mais uma vez. Exatamente nos setores do comércio que mais caem é o setor de tecido, vestuário, calçado e de imóveis e utensílios. O que isso indica para a gente? Indica que, tipo assim, é aqui que a gente faz o ajuste do orçamento doméstico. Então, quando você tem problemas de inflação alta, o desemprego ainda está alto. Embora em Santa Catarina a taxa de desemprego é muito inferior ao do Brasil, mas tem desemprego. E o orçamento doméstico se ajusta nesses setores. Você não vai comprar um calçado, não vai comprar uma roupa nova, não vai continuar gastando ou comprando novos eletrodomésticos. O reflexo do que acontece no comércio respinga para trás e faz com que a atividade da produção industrial também se restringe. Ao mesmo tempo, os estudos mostram também que o volume de prestação de serviços em Santa Catarina atingiu, em julho, o maior nível desde o início da pandemia. O setor de transportes rodoviário e aéreo e os serviços direcionados às famílias, que pararam em 2020, agora se destacam pelo retorno à quase normalidade. O setor de serviços responde por 66% do PIB do Estado. Então, qualquer melhora que tem ali melhora todos os indicadores. E o efeito benéfico dessa melhora no setor de serviços se traduziu em uma elevação do nível de emprego. O professor Lauro Matei é autor de artigos da revista NECAT, mostrando impactos sociais. No final de 2021, a pobreza atingiu 29,6% da população total do Brasil, segundo o mapa da nova pobreza traçado pela Fundação Getúlio Vargas. O professor aponta que, em Santa Catarina, 900 mil pessoas vivem com algum grau de insegurança alimentar, sendo 338 mil em situação de fome. São pessoas que, efetivamente, estão passando fome. Então, essa é uma consequência, que eu acho que é inevitável, que foi uma consequência da pandemia, e que outros estados o impacto é muito maior, porque as condições sociais eram diferentes. Mas o que nós precisamos discutir em Santa Catarina é que, aqui também, nós temos pessoas passando fome. O NECAT vem realizando uma sequência de trabalhos desde a chegada da pandemia ao país. São pesquisas e debates com o objetivo de estimular uma melhor compreensão do momento histórico que as sociedades brasileira e catarinense estão enfrentando, para superar alguns dos principais desafios no atual estágio do desenvolvimento socioeconômico do país. O professor e pesquisador faz uma análise das ações necessárias para a retomada econômica mais acelerada no Estado. Em primeiro lugar, você tem que reorganizar essa estrutura governamental, do guarda-chuva do governo federal, dando apoio aos estados, no sentido de que os estados retomem as políticas sociais, em paralelo com as políticas de desenvolvimento econômico. Não adianta você expandir a indústria e deixar uma porcentagem enorme da população perdida do fome, porque as pessoas não vão comprar o que a indústria produz. Imediatamente depois a indústria vai cair, a produção da indústria vai cair. Então, esse descompasso explica muito a realidade que nós estamos vivendo, inclusive também em Santa Catarina. E isso eu acho que é o ponto central nos próximos períodos, seja lá quem for o governo do Estado, que vai ter que recompor. Tá aí, então. Na rodada de entrevistas com os deputados eleitos, hoje vamos apresentar Tiago Zilli, do MDB. Empresário de Timbé do Sul, foi prefeito e vice-prefeito de Turvo, no sul catarinense. Foi eleito como deputado estadual com mais de 33 mil votos. Eu sou o Tiago Zilli, tenho 54 anos, sou filho do seu Adelino Zilli, da dona Anaíra Zilli. Eu sou da Lojas Adelino, é uma rede de lojas que nós temos 20 lojas aqui no Estado de Santa Catarina. E moro em Turvo, sou casado com a Lúcia, sou pai de três filhos, o William, o Bernardo, a Maria Emília, o Tadeu, meu irmão, está aqui comigo, hoje acompanhando. Muito contente de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Como é que surgiu a política na sua vida? Olha, isso aí é uma história, porque a minha vida sempre foi do trabalho, do comércio, desde criança, com os pais, trabalhando lá na loja que a gente tinha. E depois, há 30 anos atrás, nós abrimos uma filial no município de Turvo, e a gente começou a conviver com a comunidade, começa a participar da vida das pessoas. E aí eu fui candidato em 2004 a prefeito, lá no município de Turvo, não tivemos sucesso na primeira eleição, mas ficamos juntos participando. Aí depois, em 2012, eu fui vice-prefeito, e eu digo sempre que eu fiz uma faculdade de quatro anos, me preparei para depois ser prefeito. E aí, em 2016, ganhamos as eleições, e trabalhamos bastante durante quatro anos. Ali a gente acabou se envolvendo bastante daí. Quais as demandas que o senhor pretende trazer nesse mandato? Demandas específicas da região sul, demandas do Estado como um todo? Olha, eu, desde o início da pré-campanha que a gente fez, o que eu mais ouvia das pessoas, claro, eles sempre falavam, a primeira coisa é a saúde. Passamos uma pandemia, eu estava na prefeitura, perdemos amigos, muitas pessoas sofreram, e as pessoas sempre falam na saúde. Mas também a representação que uma região precisa. Nós moramos lá na região sul, no extremo de Santa Catarina, e temos uma oportunidade muito grande de investir em questão de geração de emprego. Como eu conheço os dois lados do balcão, de trabalhar na iniciativa privada e também da política, uma das bandeiras muito fortes que a gente quer é apoiar as empresas, as pessoas que trabalham, a nossa região lá é muito forte no agronegócio. E a gente vê como é importante essa representação para poder auxiliar. E uma das bandeiras bem fortes vai ser a geração de emprego, a questão do turismo, que agora a nossa região virou um geoparque, para ter uma ideia, o Brasil tem dois geoparques só. E isso foi uma construção muito grande, eu acho que a gente pode ter uma oportunidade da questão do turismo, geração de emprego, é aquilo que você falou, representar o sul de Santa Catarina, e ter uma oportunidade para toda Santa Catarina, para a gente poder demonstrar aquilo que a gente aprendeu, e trazer aqui para a experiência também, para poder auxiliar as pessoas. Os catarinenses podem esperar do senhor aqui na Assembleia? Ah, isso aí eu posso dizer assim, a dedicação, o trabalho, dar em troca essa oportunidade que nós tivemos, para poder representar cada catarinense, a transparência, o trabalho, acho que é o principal. O meu pai, ele tem 85 anos, ele ainda trabalha, abre a loja todos os dias lá em Timbé, Timbé tem 5 mil habitantes, e ele dizia para mim todos os dias na campanha, porque ele já dizia antes na vida, Tiago, levanta de manhã e vai fazer o bem. E isso deu uma segurança muito grande para a gente poder trabalhar, a gente tem uma união muito grande na família, de orientação, meu pai e a minha mãe, eles me cobram muito, o resultado, o trabalho, então isso a gente aprendeu, eu acho que a população catarinense pode esperar bastante trabalho. A seguir, Caixa libera pagamento de abono salarial. Voltamos e com uma boa notícia, a Caixa Econômica Federal divulgou o pagamento do abono salarial, mais de um milhão de trabalhadores poderão acessar o benefício. O governo federal começa a pagar abono salarial a cerca de um milhão e cem mil trabalhadores de todo o país, a partir desta semana. Segundo a Caixa Econômica Federal, banco que faz a operação de pagamento, os valores são referentes a benefícios que foram revisados e têm origem judicial, ou que não foram retirados durante calendários já encerrados entre 2016 e 2020. Também, de acordo com a Caixa, o pagamento será feito na conta do trabalhador, ou em conta poupança social digital, que é aberta automaticamente e pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. O valor do abono pode chegar a R$ 1.212,00, que é referente a um salário mínimo, e depende dos números de meses trabalhados no ano de referência. Tem direito ao abono quem recebeu até dois salários mínimos mensais, com carteira assinada, e exerceu atividade remunerada por pelo menos 30 dias, no ano base de pagamento. É necessário também que o trabalhador esteja inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e tenha os dados atualizados pelo empregador. Para consultar o abono, existem os telefones 111 ou 0800-726-0207, digitar a opção número 3, na sequência, informar o CPF e o mês de nascimento. Outra opção é pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, na aba Benefícios. Além disso, mais detalhes sobre o pagamento estão disponíveis no aplicativo Caixa Tem, Caixa Trabalhador, no portal do cidadão e no site da Caixa. Se o cidadão não puder abrir a conta digital, vai poder sacar o valor com o cartão cidadão e a senha nos terminais de autoatendimento, loterias, Caixa Q ou agências. O pagamento fica disponível até 29 de dezembro deste ano. E agora vamos falar do programa Ponto Org, que nesse mês de outubro, relembra a importância da conscientização sobre casos de câncer. Na edição que estreou hoje aqui na TVA, a equipe visitou uma exposição promovida por uma paciente que superou a doença. Olá, no próximo programa vamos mostrar uma ação do Núcleo da Mulher Empresária da Enflo de São José para conscientizar sobre o câncer de mama, já que estamos no outubro rosa. Até lá! Um dos destaques do evento foi a exposição de quadros Mama, Dores e Superação do Câncer. Depois do diagnóstico de câncer, Sandra ressignificou a vida e deu oportunidade para o dom da pintura. Bom, a nossa proposta é realmente despertar as pessoas que através do olhar, da emoção, que elas veem no quadro, né? Para que elas vejam que todos estamos vulneráveis a essa doença. E nesse caminho aí, nessa trajetória toda, eu fiz duas cirurgias, a radioterapia, né? E eu levava uma vida muito estressante. Hoje eu não consegui transformar a minha vida completamente, mesmo porque eu não conseguiria parar de trabalhar, né? Mas eu hoje deixo para lá, entendeu? Eu não quero mais ter razão, eu não quero mais me estressar, entendeu? Hoje foi um dia super tranquilo, eu pensei assim, eu fiz o melhor de mim, né? É isso que eu tenho para oferecer para as pessoas, eu espero que elas gostem. Hoje os estudos comprovam que 95% dos casos onde é detectado a chance de cura chega à prevalência de 100% em mulheres, né? Então, quanto mais rápido for detectado, mais rápido a gente inicia o tratamento e as chances de cura aumentam, né? Vale a pena conferir, lembrando que o programa será reexibido hoje às 9 horas da noite. E lembrando a você que tem nova regra sobre o fornecimento de informações nutricionais de alimentos. O alerta deve estar fixado nas embalagens dos produtos. Já está em vigor em todo o território nacional a nova regra para rótulos de alimentos. A partir de agora, as embalagens alimentícias precisam alertar na parte da frente do produto quais são os nutrientes que constam. Além dessa mudança, a tabela de informação nutricional passará a ter apenas letras pretas e fundo branco. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o objetivo da adoção dessa nova aparência para as tabelas de informações nutricionais em rótulos é afastar a possibilidade de uso de contrastes que atrapalhem a legibilidade. Na nova medida, as informações disponibilizadas na tabela também sofreram alterações. Agora é obrigatória a declaração de açúcares totais e adicionados do valor energético e de nutrientes por 100 gramas ou 100 mililitros. E o número de porções por embalagem também passa a ser obrigatório. Para ajudar o consumidor na comparação de produtos. A tabela deve estar localizada próximo à lista de ingredientes e em superfície contínua sem divisão. Ela não pode ser apresentada em áreas encobertas, locais deformados ou região de difícil visualização. Exceto em produtos de embalagem pequenas com a área de rotulagem inferior a 100 centímetros quadrados. Depois do intervalo, você acompanha o que passou na Comissão de Constituição e Justiça. Já estamos de volta. O engenheiro civil de formação e doutor em energia solar aplicada à construção civil produziu um estudo importante para a produção de energia e sustentabilidade ambiental do Estado. A produtividade da energia solar catarinense é tema de estudo de doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Ainda que o Estado tenha um dos menores índices de irradiação do Brasil, o cenário para o uso da fonte solar como matriz energética é promissor. O destaque fica para a região oeste, com significativos impactos econômicos e ambientais. É uma área muito promissora, é uma coisa que vai crescendo por capilaridade, é uma coisa que vai se disseminando. O vizinho coloca, os dois vizinhos querem colocar também. Então, é uma coisa que vai crescendo naturalmente de uma forma orgânica. E é uma coisa, é uma energia também que ela é democrática. Qualquer um pode ter, é mais fácil de acesso. O pesquisador, que também é engenheiro civil, participou de uma Olimpíada de Produção de Energia Solar em casas populares na Espanha, com participação de 20 países, logo após defender seu trabalho de conclusão de curso na Universidade Catarinense. Quando eu estava fazendo TCC, eu comecei a buscar coisas para poder acrescentar no meu trabalho. E aí eles estavam, junto com a USP e outras universidades federais, foi feito um consórcio, e selecionado uma equipe de estudantes para participar de um time brasileiro para competir em Madrid, na Espanha. O estudo analisou dados do projeto básico fotovoltaico da Celesc, que instalou 1.200 placas de captação de luz solar em diversas regiões do Estado. Andrigo desenvolveu um algoritmo que indica que Santa Catarina produz 1.200 kW por ano. Foi feita uma parceria com a Engie e Celesc, e foi feita toda a integração e visita em todas essas unidades, entre todo o Estado de Santa Catarina. Foi dividido em seis mesorregiões do Estado, conforme o IBGE. Então, foi instalado vários sistemas em cada uma dessas regiões. A Assembleia Legislativa também é exemplo de sustentabilidade energética. O Parlamento montou uma usina de energia solar na laje superior do prédio principal. A instalação foi concluída em agosto deste ano. E, segundo o especialista responsável, deve reduzir o gasto com energia elétrica em 25% ao ano. Esta é mais uma etapa do Alesc Sustentável, que completou um ano com resultados positivos. Hoje, teve reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Em apreciação, projetos que beneficiam estudantes e um outro que permite o parcelamento de um imposto. Os deputados aprovaram um projeto de lei do deputado José Milton Schaefer, do PP, que trata das bolsas de estudos concedidas a estudantes do ensino superior. A matéria foi apresentada pelos participantes do programa Parlamento Jovem da Assembleia Legislativa. O escopo do projeto visa tornar menos burocrático, dispensa a apresentação de documentos que já estão na rede de cada cidadão. E alinha também as bolsas do artigo 170, a questão burocrática, com o do ProUni, que é um programa nacional. Facilitando com isso a vida do estudante e impedindo que a cada semestre o estudante tenha que estar lá apresentando os mesmos documentos para poder ter direito a acesso à bolsa estudante e também às bolsas do artigo 170. Outro PL aprovado e com parecer favorável do relator deputado Márcio Machado é de autoria do deputado Bruno Souza. A proposta possibilita o parcelamento do imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, o ITCMD. O PL teve emenda substitutiva global apresentada pelo deputado Milton Obso. Nós temos um volume bastante grande de inadimplência e achamos que esse projeto de lei fará com que muitos devedores possam colocar suas contas em dia com o Estado. Isso evidentemente que traz mais recursos para o Estado. Facilitando às vezes você consegue recuperar dinheiro que está fora e isso é muito importante. O deputado Mauro de Nadal devolveu o pedido de vista de projeto de lei complementar proposto pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e que teve parecer favorável do relator deputado Milton Obos. O texto aprovado pela CCJ prevê a criação do programa Renda Mínima para os cartórios de registro civil que tem prejuízo econômico. A ideia é garantir que todo o território catarinense seja atendido pelo serviço. A remuneração será equivalente à de diretor-geral do Tribunal de Justiça e tem impacto financeiro de R$ 10,5 milhões segundo o PLC enviado pelo Poder Judiciário. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou também a continuidade de tramitação da medida provisória do Executivo Estadual que concede crédito presumido de ICMS para distribuidores de combustíveis no comércio de etanol localizados em território estadual. Por hoje era isso. Amanhã a gente volta com muito mais para você. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri